Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo no canal e hoje galera Cities Skylines, onde estamos no Xbox, trazendo a nova série. E eu estou louco para trazer esse game para vocês, lembrando que este jogo está muito bom, eu não vou mudar nada aqui não galera, eu vou fazer o nome do mapa nas ilhas aqui, que eu achei um lugar bem bacana para estar fazendo e vamos iniciar aqui para estar começando já a nossa série. Vamos fazer a nossa cidade, vamos reduzir os custos, os gastos na cidade, vamos fazer primeiramente um bairro pequeno para estar iniciando a nossa série, para depois estar expandindo, não adianta eu gastar tanto dinheiro para depois estar quebrando, então a gente precisa de estar fazendo algumas coisas primeiro. Então primeiramente a gente vai fazer a nossa cidade, vamos colocar energia, vamos colocar água, depois a gente começa a colocar o pessoal aí para estar morando. Não vamos fazer tão grande não galera, eu vou fazer pequeno, para depois a gente estar expandindo, porque o primeiro foco é o dinheiro galera. Então estamos aqui com o nosso primeiro mapa, nosso primeiro pedaço aqui para estar expandindo, tá? Então vamos lá galera, já sabe né, apoia aí com o like de vocês aí para ajudar a gente, tá? E eu vou fazer o seguinte galera, eu vou dar uma expandida até aqui, beleza, vou expandir até aqui, beleza, vou expandir aqui, e daqui galera, a gente vai expandir um pouco para cá, deixa eu ver aqui. Não vou expandir tanto galera, porque eu fiz um teste, eu fiz muito grande, acabei perdendo um pouco de dinheiro, um pouco não, muito dinheiro cara. Vamos aqui. Acho que isso aqui é o suficiente. Pronto galera, aqui a gente já fechou, essa aqui vai ser a área que a gente vai estar construindo, tá? Vamos colocar aqui. Espero que não fique torto, né? Tá torto? Não. Beleza. Aqui também, ó. A gente vai estar fazendo ligação aqui. Não, vou estar fazendo ligação direto aqui galera, porque aqui é o suficiente. Aqui que eu preciso fazer a ligação aqui, ó. Beleza. Agora a gente vai começar a fazer as ligações da... Das ruas aqui. Deixa eu ver aqui. Um quadradinho a mais aqui galera. Para quem está jogando esse jogo aí no Xbox, espero aí que deixe dicas aí nos comentários aí para estar ajudando a gente, cara. Porque, nossa, o jogo é muito bom, cara. Vale muito a pena estar jogando o jogo. Vou estar fazendo isso daqui galera. Vamos lá. Beleza. Vou fechar mais uma rua aqui. Mais um foco para cá, vai. Nossa, é torto o negócio aqui, cara. Por isso que eu estou vendo aqui que a rua está meia tortinha aqui. Vamos lá, cara. Vamos lá, só. Aí. Mais um. Ah, galera. O bagulho aqui está bem complicado. Vamos daqui então. É que está torto ali, ó. Está vendo? Pronto. Melhorou. Melhorou. Ficou meio tortinho, mas tudo bem. Ficou meio, meio não, completamente torto, mas está chique. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Agora eu vou mais uma aqui. Já era, galera. Pronto. Aqui já dá para a gente estar fazendo. Beleza. Agora, galera. A parte industrial eu vou fazer aqui embaixo só para algumas indústrias, tá? Só para algumas. Pouca coisa de indústria mesmo. Deixa eu ver aqui. Beleza. Aqui vai ser a parte área industrial, galera. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou colocar a parte de água. Captação de água, né, galera? Vocês sabem que precisamos captar água. Então, eu vou colocar a captação de água aqui, ó. Um pouco mais próximo. Aonde o fluxo do rio. Vocês podem ver o fluxo do rio, onde é que está indo. A seta indica o fluxo do rio. E aqui a gente vai puxar o cano. Vamos lá. Vou colocar o cano aqui. Puxar aqui. Vamos puxar aqui. Vamos ver aqui se vai ficar bacana, galera. Espero que fique, né? Que a gente consiga fazer a captação de água certinho. Tem um dedo de cabeça, cara. Pronto. Aliás, já fizemos a captação aqui. Agora eu vou fechar para uma rua daqui para cá. Eu não sei se tem a necessidade de fazer isso aqui, galera. Mas eu estou fazendo mais para nível desencargo de consciência, cara. Deixa eu colocar um pouco mais aqui. Pronto. A parte de água já está pronta, galera. Agora a gente precisa da parte de esgoto. Que também precisa do tratamento de esgoto. Tirar toda a impureza aí. Porque senão daqui a pouco ninguém começa a já reclamar, né? Então vamos colocar aqui. Beleza. Vamos colocar o cano. O cano já está próximo aqui. A gente coloca só aqui no cantinho aqui, ó. Pronto. Já era. Parte de cano, esgoto. Já está tudo certinho, galera. Já estamos tudo certinho. Agora vamos precisar de energia. São seis mil. Eu vou colocar duas. Vou colocar duas dessa daqui. Beleza, galera. Vou colocar duas só. Só para a gente estar fazendo o sistema aqui. Já estamos com energia. Agora eu vou ter que ligar os... Pronto. Já liguei aqui. E agora a gente vai trazer para cá. Vamos trazer para cá. Deixa eu colocar mais um aqui, galera. Porque daí a gente já sai fora daqui, ó. Vamos trazer para cá. E vamos religar aqui de novo. Beleza. Já estamos com energia aqui. Agora vamos ligar, ó. A parte aqui que está faltando. Que é a parte do esgoto. Vamos ligar a parte de água aqui. Que também está faltando. Sem ligação de energia aqui da água. A gente não vai conseguir captar nada, cara. Beleza, galera. Já está tudo certinho, ó. Tudo ligadinho. Tudo belezinha. Aí agora a gente vai ponhar as áreas industrial, casa, essas coisas, né. Aqui a gente vai colocar a coisa, água. Vamos colocar... O que mais? Vamos colocar mais água aqui. Vamos colocar... Casa. Casa. Aonde tem a parte verde, galera, vai ser tudo residência, tá? Não estou entendendo por que que está... O que que é? Pincel preencher. Onde está preencher? Não entendi, cara. Vamos lá. Tem um negócio ali que está para preencher, cara. Ah, tá. Entendi. Entendi. Vamos lá. Vamos colocar a zona aqui. Porque o negócio aqui está meio complicado, galera. Vamos lá. O negócio aqui está... Ah, é o estilo do pincel ali, galera. Que a gente coloca ali para preencher, tá? Vamos colocar aqui. Casa. 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 Muitas casas. Muitas casas. Aqui vai ser a parte residencial, galera. Olha lá. Já tem gente construindo aqui, ó. E aqui no meio eu vou colocar a parte comercial, tá? Que também é um dos fatores que levam a cidade a crescer. E nós estamos devedor, galera. A gente está ali devendo uma graninha ali bem pouco, mas temos 10 mil em caixa ainda para estar fazendo. Então, quer dizer, automaticamente a gente está tranquilo. Já temos energia, já temos esgoto. Aqui vai ser a área industrial, galera. A parte do fundo eu acho melhor eu fazer a parte industrial. Porque senão vai ser uma parte muito grande industrial aqui também. Deixa eu colocar aqui. Porque a cidade é pequena ainda, galera. Não adianta eu também querer... Né? Aqui vai ser casa. Casa. Aqui vai ser a parte industrial. Aqui vai ser casa. 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 Beleza. Agora nós vamos colocar o comércio, galera. Comércio aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Vamos colocar aqui também. Comércio. Olha lá, o pessoal já começou a construir, galera. Já estão a todo vapor, galera. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Por que estão reclamando que está com falta de energia, cara? A energia está passando aí. Olha lá. Já estão reclamando que está sem energia, cara? A energia é passando de boa ali, ó. Colocar o comércio aqui. Aqui. Aqui, galera. Vou deixar em branco que aqui vai ser a área de hospital, galera. Agora nós vamos colocar a parte de usina, galera. Aqui, ó. A parte de... Beleza. Pronto. O pessoal já começou a construir aqui. Ah, é. Está faltando energia, cara. Vamos ver aqui, então, o que a gente consegue fazer aqui para vocês. Deixa eu ver. Se eu pegar... Mas já está tudo ligadinho, cara. Ou está muito longe aqui a distância para eles. Deixa eu ver aqui, galera. Se eu colocar aqui... Colocar aqui, vamos ver. É para dar energia para eles aqui, cara. Olha lá. Começou a energia aqui, ó. Devagarzinho, mas está indo, olha lá. O pessoal reclama à toa, velho. Pronto. Galera, já começou. A cidade já começou a ficar chique. Já começamos a evoluir a cidade aqui. Acho que eu vou colocar mais uma turbina. Quanto que é uma turbina aqui? Eu vou colocar uma turbina aqui. Beleza. Para dar mais potência. Na energia. Pelo menos... Galera, é o que a gente precisa. De mais potência, tá? Na energia. Estamos com 81 pessoas já morando na nossa cidade aqui. Olha lá. Está tudo funcionando. Bom, a iluminação está aceitando candidatura de novos membros. Usa o endereço para envio para o formular de secreto, o alien, não sei o que e tal. Estão fazendo aqui, galera. Olha lá. Já mais uma família se formando. Estamos com 118 pessoas já na cidade. O orçamento está meio baixo ali, ó. Está negativo, mas vamos esperar. Agora não adianta mais eu fazer nenhum tipo de construção, galera. Por quê? Porque se eu começar a investir demais, eu vou ficar devendo demais no banco. Então a gente precisa estar indo devagar. Mas, ó, vocês podem ver, ó, já tem algumas indústrias sendo formadas, tá? Para a gente alcançar aqui, precisamos alcançar 400 pessoas na cidade. Para a gente estar colocando hospital, está colocando o aterro, né? Colocando escola. Que são uma das coisas fundamentais para a cidade estar funcionando, cara. E aqui, ó, já está que está chique. E aqui a gente não perdeu o acesso à via expressa, que é uma das coisas que eles pedem no jogo. Ó, quando você for fazer e tal, você precisa colocar a via expressa, cara. Vamos lá, eu coloquei ali, ó. Energia está chegando até ali, de boa. Espero que dê energia para esse bairro inteiro aqui. E olha que bonito que fica, galera. Fica muito bonito mesmo. Dá para estar jogando de boa. Vamos ver informações aqui, a economia da cidade. Vou colocar um pouquinho mais de baixa residência. Eu vou colocar 12% de imposto. Vou colocar 11% na zona comercial. E 15% na zona industrial para ver se eles vão reclamar, né? Se eles reclamarem, aí o bicho pega. Aí eu já tenho que diminuir os impostos. Por enquanto está tudo tranquilo. Estamos com 164 pessoas. Ao alcance da população, para mim, fazer outras coisas aqui. Eu tenho o tanto de taxa de pessoas. Futuramente, vamos ter que pôr cemitério e assim por diante. Aeroporto. Então, quer dizer, vai ser uma série bem bacana, cara. Vai ser uma série bem bacana. Caraca, velho. 172 pessoas. A gente vai alcançar o próximo estágio? Sim, galera. Vou esperar chegarmos ao próximo estágio. Olha lá. Veja mais informações sobre prédios, veículos e cidadãos. Selecione-os com as ferramentas inspetor e aperte A. No caso, para a gente saber como que está aqui. Seleção de... Olha, que é inspetor, galera. Vamos ver o que essa fábrica está fazendo. Franks Fish Stick Factory. Constituição industrial operando normalmente. A janela de informações exibe o que acontece no prédio selecionado. Você pode ver informações sobre os residentes ou trabalhadores do prédio. Descubra o que é necessário para o seu prédio subir de nível. Lendo a dica abaixo do ícone de Casa Verde. Se há algum problema afetando o prédio, ele é exibido na barra colorida logo abaixo do nome prédio. Beleza, galera. Então, aqui, enquanto nada. Seguir. Então, beleza. Não há informações sobre subir de nível disponível. Por enquanto, está tudo tranquilo. Está de boa. Galera, vamos ver aqui. Novos residentes aqui. O que é isso aqui? Ó, Big Bite Restaurante. Já tem um restaurante aqui funcionando. Está de boa. Está tudo tranquilo. Tem algumas residências aqui. Galera, eu acho que... Opa, tirei uma dica ali. Deixa eu ver aqui, ó. Residência Galfano. Tem algumas residências ali, ó. Sem estudo. Ó, precisamos de uma escola urgente para isso, tá? Só que para isso, a gente vai fazer isso aqui, ó, galera. Tem mais uma indústria sendo formada aqui, ó. Está crescendo aqui, ó. Tem mais outra indústria, mais indústria. Então, por isso que eu fiz a parte industrial aqui embaixo, aqui, galera. Para a gente não ter dor de cabeça, tá? Deixa eu ver aqui como é que está o funcionamento do nosso... Nossos resíduos, né? Infelizmente, temos que jogar em algum lugar. Está aqui, ó, galera. Está todo vapor jogando sujeira no rio. Não tem o que fazer, galera. Tem mais gente crescendo aqui? Como é que está a população? R$198,00. Mais 34 pessoas vieram. R$32,00. Quer dizer, o pessoal está vindo, está vindo babando, hein? Esse pedaço aqui eu deixei em branco aqui, galera, para não ter construção. Por quê? Porque aqui a gente vai estar fazendo os hospitais, as creches e tal. Olha lá, o orçamento nosso daqui a pouco começa a subir. Até a gente pagar o que deve, que é os R$561. A hora que a gente terminar de pagar tudo, galera. Já era. Olha lá, o inspetor e tal. Eu preciso saber de outras, de outras. Vamos ver aqui. Ó, dá para a gente saber mais coisas aqui, galera. Ó, a dica, tem como aumentar, tá? Segure A para ajustar o tamanho quadrado da seleção ou pinte continuamente com o pincel. Beleza. Isso daqui, ó, distrito permite que você desine em áreas. Tá, beleza. Isso aqui é água e tal. Beleza. Os cidadãos vão ficar contentes. Alcance 400 pessoas. Tá difícil alcançar 400 pessoas aí, hein, cara? Preciso colocar 400 pessoas aqui. A gente tá com o orçamento baixo. Mas tá chique, galera. Ó, a nossa cidadezinha tá crescendo. O que vocês acham, galera, que vai ficar bacana? Depois aqui no fundo, aqui, ó, dá para a gente estar tacando um aeroporto aqui, ó. Bem aqui no fundo, aqui, ó. Um aeroporto, né? Um sisteminha diferente aí. Olha só que bacana, galera. Ah lá, já começou a chegar pessoas. A via expressa está aberta para novos visitantes. A cidade está aberta para vocês aí. Por favor, fiquem à vontade. 206 pessoas. Ninguém mais tá construindo. Tudo parado. Caraca, velho. Dá uma olhada nisso. Galera, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou estar parando por aqui, tá? Porque automaticamente a gente já... Ah lá, já tem gente construindo aqui, cara. Olha só. Mais indústrias sendo construídas aqui, tá? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito. Tá? E o principal, galera. Apoia essa série para que essa série venha continuar. Para que essa série venha ser um sucesso no canal. Valeu, MetaleGamer com mais um vídeo para vocês.